Agora, no segundo bloco, nós vamos comer um sofioli de mussarela de búfala. Com tomate com cacé e manjericão. Acertei aí, Hilton? Sim, é isso mesmo. Uau, acertei. Ao molho de tomate fresco com manjericão. Perfeito. Que é um molho napolitano. Vamos lá então agora para o segundo prato? Sim. E eu vou deixar o Júnior daqui a pouquinho falar do vinho. Sim. Na hora do vinho, vamos ver o prato primeiro. Perfeito. Aqui está o nosso sofioli de mussarela de búfala. Com tomate com cacé e manjericão. Essa de novo é... Esse é o prato que se você vier aqui na Piovanelli, você vai comer. E nós estamos aqui com uma porção um pouco reduzida para dar conta de comer os três pratos. Hilton, rapidinho, explica para nós. Na verdade isso é uma folha de massa já pré cozida de 8 por 12. Que eu coloco uma folha de manjericão no meio. Depois venho com um quadradinho de mussarela de búfala. E depois eu venho com tomate com cacé. Aí eu dobro isso em quatro, que faço envelope. Aí coloco ele no vácuo, né? Às vezes você pode colocar ele na água e já tira da água e põe o molho. Ou pode pôr uma travessa já com o molho e colocar... Você faz um sovite então também? Eu também faço sovite. E depois que ele esquentou, eu só dou um azeite na salteze... Uma puxada na salteze. E dou uma puxada e ele fica com essa crocância. Que delícia! E coloco um molho de tomate fresco com parvesão em cima. Eu estou salivando, mas antes eu tenho que cumprir aqui o nosso rito, né? E agora é a hora da gente saber o vinho que nós vamos tomar com esse maravilhoso prato. Fala pra nós, Júlio. Aqui! Eu sou abusado. Pessoal, eu sei que é massa, sei que tem molho vermelho. Mas acho que o legal da possibilidade, né? Desses jantares que a gente faz, essas harmonizações. É poder arriscar realmente e poder quebrar paradigmas, né? O pessoal realmente não tem que ter preconceito. E aí eu escolhi por ser uma massa super delicada. A mussarela de búfala, ela é uma... Ele é um queijo um pouco mais delicado também. O... Como é que chama? O concassé, né? De tomate, de concassé. Ele é um molho... É... Não tem tanto tempero. É realmente só um tomate bem estruturado. Que traz muita acidez pro prato. Um pouquinho de parmesão aqui em cima. Eu acho que vai combinar bem com esse vinho. Não tem tanto tanino, mas é um vinho que tem uma boa acidez. É um vinho da Provence. É... Feito pela Amy Roxant. E esse vinho, ele tem muito característica de fruta. E um aroma bem gostoso, herbáceo. Um floral bem agradável. Que a gente, vocês vão sentir a hora que eu colocar na taça. Acho que vai combinar bem com o prato. Mas eu sou abusado. Estou arriscando. Vamos parlar menos e mandiar mais. E mandiar mais. Não é? Saúde! 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 E vou pedir a opinião de vocês do vinho agora. O que vocês acharam do vinho? Saúde! Leve, né? Leve, mas eu acho que ele precisa abrir um pouquinho. Vai ser o tempo da gente comer a massa. Vai ser o tempo de comer a massa. Então vamos lá. Vamos lá. Nossa, que bonitinho a massa. Ela tem o queimadinho da frigideira. Uau! Combinou, combinou muito. Muito bem. Gostei. É aquilo que às vezes é... é... combinaria com vinho tinto também. Não vamos e venhamos, correto? Mas combinou com esse vinho. Muito bom! É isso que nós temos que ter na nossa cabeça. Nem tudo é aquela regra... Não, só combina com esse! Não, não é. A vida mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Daria para a gente colocar um vinho tinto aqui sim. Desde que fosse um vinho mais leve, um vinho com menos tanino. Acho que a palavra dessa harmonização, acho que é elegância. Elegância. Elegância do prato, elegância do vinho. Nada sobressaiu, nada ficou escondido. Os aromas do prato estão aqui, os aromas do vinho estão aqui. Para mim, está assim... uma harmonização clássica, de uma sinfonia. Bom, acho que complementando o que já foi falado, você fala em questão de elegância, acho que vale a pena ressaltar primeiro a elegância da garrafa, né? Que é uma garrafa que foge totalmente do padrão comum. E o primeiro sentido que a gente utiliza na compra de um vinho é o visual. É que nem o prato, né? Exatamente! Isso aqui é uma coisa que se tiver uma garrafa dessas na prateleira, vai ser a primeira que vai me chamar a atenção. Segundo que a gente está falando de um rosê, que tem uma cor também bem diferenciada, comparando com o tradicional rosê. Outra, um teor alcoólico de 12,5. Uma suavidade muito boa, que para mim combinou muito bem com a massa, o queijo, o manjericão. Acho que saiu uma harmonização muito interessante. A somatória de tudo isso está muito bom. E aí, me diga o preço agora, cara? Então esse é a Emê Roque Sante Cuvê Rosé, né? Do nosso parceiro World Wine. Ele está saindo por R$117,00. Agora, se você for associado ao N Wine, você paga só R$101,00. Bom, o César comentou, realmente, é uma garrafa diferenciada, né? É linda, né? É uma garrafa bem... Mas é algo que não é tão difícil de encontrar na Provence. É mais ou menos uma... quase uma identidade. E esse, como o César comentou, a cor dele, ele é mais um salmão, né? Uma casca de cebola. Não é aquele cor de rosa intenso. Não é uma cor de rosa N Wine. Ele é uma cor diferenciada. É característica dos vinhos da Provence, realmente. E não só a garrafa, não só o formato da garrafa, mas também a cor do vidro. Repara, essa aqui é branquinha. Exatamente por causa disso. Para que você consiga enxergar na prateleira a cor do rosé. Se aquela cor atrair os seus olhos, como o César comentou, é esse vinho que você vai olhar primeiro. Muito bem, terminamos aqui o nosso segundo bloco com esse maravilhoso, como é mesmo o nome? Sofioli de mussarela de bucho com folha de manjericão e tomate com cacete. Eu confesso que é uma... Salteado com um pouquinho de azeite. Eu não conhecia esse formato de massa. Para mim é uma primeira vez, é que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu vou dizer... Pode ser a primeira de muitas, né? Depende de você, né? Vai ser, vai ser. Estamos aqui na Cantina Piovanelli, em São Roque. Rua Antonino Dias Bastos, número 35, loja 5. Terminamos aqui o nosso segundo bloco. O terceiro vai ser o quê, Ailton? Nós vamos fazer uma polenta, né? Uma bela polenta com um ragu de cabrito. Com as postas de cabrito em cima. César, você já é associado a nenhum aí? Vou fazer minha assinatura a partir de amanhã. Acabou. Não vou falar mais nada. Próximo bloco.